Voltamos! Vamos lá, pessoal. Fala, Juventude. Então, vamos lá. Resolvido. Melhor para ouvir. Estamos aqui, qualquer coisa. Mano isso para as dúvidas. Então, vamos lá, pessoal. Vou retomar aqui. Tenho que compartilhar a tela com vocês. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar aqui a minha lousa. Rubão, só me dá um norte aí, ver se foi. Tudo ok. Está indo, está carregando. Lousinha azul, não é isso? Isso. Então, turminha, voltamos aqui. Temos agora uma questão também de física. Ah, uma questão de mecânica. Jéssica mandou, pediu aí para resolver a questão da Unicamp. Está bem? E a questão, ela fala o seguinte. É uma questão bem interessante. A gente fala assim, ó. Músculos artificiais, né? Feitos de nanotubos de carbono, estão embebidos em cera de parafina e podem suportar até 200 vezes mais peso que o músculo normal. Então, considere uma nanofibra dessa daí de 1 milímetro de comprimento. Então, eu vou fazer aqui um desenho. É como se você tivesse aqui uma linhazinha que vai representar o nosso músculo, que tem um comprimento de 1 milímetro. Beleza, pessoal? Lembrando que isso é equivalente a 1 vezes 10 a menos 3 metros. Lembra que o milímetro é 10 a menos 3 metros. E a Unicamp fala o seguinte. Um desses fiozinhos, ele vai erguer um corpo de massa de 50 gramas. Então, aqui na superfície, na pontinha, nós temos um corpinho de massa 50 gramas. Então, nós temos isso em quilogramas 5 vezes 10 a menos 3, quilogramas. Tá aí. A Unicamp fala o seguinte, ó. Esse corpo está em repouso e será erguido, se contraindo 10% daquilo que ele pode se contrair. Erguendo a massa até uma nova posição de repouso. Então, turma, se haverá o levantamento deste corpo em 10% dessa altura, então quer dizer que eu posso associar uma altura ou uma variação de altura, tá bem? equivalente a 10%, então veja, 10%, vou colocar aqui, ó, 10% de H. E o H, nesse caso, é 1 vezes 10 a menos 3 metros. O que você tem que lembrar? Que numericamente, o trabalho realizado por esse nanotubo, ele é equivalente ao trabalho da força peso, tá? Que, no caso aqui, em módulo, é MGH, que é a própria energia potencial gravitacional. Quer dizer, se substituirmos tudo isso, fica assim, ó. A massa, que é de 50 vezes 10 a menos 3. A aceleração gravitacional, que a Unicamp pede para você adotar como 10, né? E a altura, que é 0,1 vezes 1, vezes 10 a menos 3. Ou seja, isso aqui dá 0,1, vou deixar assim, tá? Vezes 10 a menos 3. Bom, agora é continha, turminha. Fazendo essa conta, olha o que nós temos, né? Nós temos 50 vezes 0,1, dá 5. E aqui nós temos 10 a menos 3, 10 a menos 3, dá 10 a menos 6. E aqui é 10 a primeira. Portanto, é 5 vezes 10 a menos 5 J. Quer dizer que o trabalho que será realizado com 10% de altura é de 5 vezes 10 a menos 5 J. Quer dizer que é essa questão C da Unicamp. Tudo bem? Então, Jéssica, você que mandou a pergunta, fica aí agora a minha pergunta. Tudo bem até aqui? É uma questão um pouco complexa. Eu, particularmente, li umas duas vezes. Porque a Unicamp fala o seguinte, ó. Existe uma relação de... Existem muitos valores, né? Então, ela fala assim, ó. Cerca de 200 vezes mais peso. Então, você poderia se confundir nesses valores. No entanto, eu tentei fazer, montar uma resolução para dar errado. E isso se torna inviável. Por qual motivo? Se você, por alguma consequência aí, multiplicasse por 200, a Unicamp não teria aí, no caso, nenhuma alternativa começando com 1. Então, todas as alternativas começam com 5. Então, você teria que fazer a escolha. As duas possibilidades, né? A primeira, se você esquecesse que trata-se apenas de 10%, então, daria 5 vezes 10 a menos 4. Ou, no caso, essa daqui que dá 5 vezes 10 a menos 5, que é a alternativa correta. Tá legal? Triminha, alguma dúvida? Alguma pergunta? Por favor, manda aí. Tranquilo, Flávio. Então, vamos avançar. Uma coisa legal. Vamos dar uma projetada aí na questão. Na questão, né? É, isso. Sempre que você começar ela. Espera lá. Vamos lá. Vou sair. Beleza. Fica aí. Foi? Ele tem um delayzinho, né, esse programa. Tá aí, pessoal. Já foi, Flávio. É, então. Se você olhar as alternativas que a Unicamp dá, todas começam com 5, tá, turma? E aqui, ela fala assim, até 200 vezes mais peso. Quer dizer, o que eu percebi é que, se você ler muito rapidamente, você pode querer multiplicar ou dividir por 200. E aí, se você multiplicar por 200, é tipo 2 vezes 5, daria alguma coisa. Começa com 1. Ou, se você dividisse por 200, daria 2,5, o que não tem aqui. Tá? E talvez isso gera um certo desespero. Mas as duas opções são. B, se você considerar que o nanotubo ergue totalmente a massa. ou C, que é o nosso caso aí, quando ergue apenas 10%. Beleza, turma? Bom, então vamos lá. Vamos para a próxima. Ah, uma questão da Jéssica também. Ah, essa questão é bem bacana. A questão do Enem. Eu vou ler com vocês. E, qualquer coisa, por favor, parem aí no meio da explicação ou manda aí para o Rubens para você entender o processo. Então, a primeira coisa que eu quero destacar sobre este problema, pessoal, é que esse problema já caiu duas vezes no Enem. Basicamente, a mesma questão. Uma na forma gráfica e essa numa forma algébrica. Que fala dos freios ABS. Vamos lá, pessoal. No sistema de freio convencional, as rodas do carro travam e os pneus derrapam no solo. Caso a força exercida sobre o pedal seja muito intensa, o sistema ABS evita o travamento das rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático e máximo. Deixa eu destacar isso aqui. Estático e máximo. Sem derrapar. O coeficiente de atrito estático em contato com o concreto vale 1. E o coeficiente de atrito cinético para o mesmo par de materiais é 0,75. Dois carros com velocidades iniciais iguais a 108 km por hora iniciam a frenagem em uma estrada perfeitamente horizontal de concreto no mesmo ponto. O carro 1 tem um sistema ABS e utiliza a força de atrito estática máxima para a frenagem. Já o carro 2 trava as rodas de maneira que a força de atrito efetiva é a cinética. Considere G igual a 10 m por segundo ao quadrado e determine as distâncias medidas a partir do ponto em que iniciam a frenagem. que os carros 1, portanto, D1 e 2, D2, percorrem até parar. Bom, então vamos lá, pessoal. Deixa eu subir aqui a nossa luzinha. Então a primeira coisa que nós temos que entender é a seguinte. O que é o carro, né, do ponto de vista mecânico aqui para o nosso estudo? Então, pensando no carro numa superfície plana e horizontal, né, no caso aqui com atrito, o carro pode ser entendido como um bloquinho. Um bloco que possui uma velocidade inicial. Então vou colocar aqui, ó, D0. Tá bem? Tá aí. Agora veja, em determinado instante haverá, né, como força associada à frenagem a força de atrito. Então a primeira coisa que temos que fazer é montar um diagrama de força, né, um diagrama de corpos livres no qual você entenda quais são as forças que efetivamente são aplicadas. Então aqui nós temos o bloquinho, a superfície e a terra. Vamos lá, pessoal. Vamos começar. Então a primeira coisa que você marca força peso. Tá aí, pessoal. quem aplica essa força? A terra. Então o par, ação e reação tá aqui. Lembra que esse sinal negativo indica que o vetor tem sentido oposto. Há também uma força associada ao contato que nós chamamos de normal. Então tá aqui, ó, força que o corpo aplica na superfície e aqui a força que a superfície aplica no corpo. Então tá aí normal, colocar aqui em sentido oposto. Tá bem? E associado ao contato também, só que agora em forma de atrito, tá? A força de atrito. Então nós temos aqui, ó, força de atrito neste caso, no carro, contra o sentido do movimento, o sentido de arraste. Vou colocar aqui, ó, força de atrito. E no piso tá aqui a força de atrito para a ação e a ação. Beleza, turma? Então, olha, a força resultante neste corpo que, portanto, faz com que o carro pare, neste caso aqui é a própria força de atrito. Beleza? Então eu vou escrever isso aqui, ó, pela segunda lei de Newton, o módulo da força resultante é o produto da massa pela aceleração. Neste nosso caso, a força resultante é a força de atrito, que é a massa vezes a aceleração. Lembra que o módulo da força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. E tudo isso é igual à massa vezes a aceleração. Dá uma olhada aqui, pessoal. Olhando o diagrama, nós podemos dizer que o módulo da força peso ele é igual ao módulo da força normal. Então, aqui onde você lê força normal, eu vou colocar o módulo da força peso. Então fica assim, ó, mi força peso m vezes g, que é igual massa vezes a aceleração. Se você cortar a massa, você entende que a aceleração será igual a mi vezes g. Tudo bem, pessoal? Então você tem o módulo da aceleração. Agora veja, esse corpo aqui, né, nessa condição, ele tem a sua velocidade inicial, que é o v0, e ele se desloca até uma determinada posição no qual ele para. Então aqui nós temos v igual a 0. Módulo de v igual a 0. Você pode aplicar, até lembrando aí a pergunta do Samir, eu posso aplicar a equação de Torricelli, tá? Por que eu posso aplicar a equação de Torricelli? Porque eu tenho a velocidade inicial e final, nós temos a aceleração e nós queremos encontrar o delta S. Então eu vou fazer isso. Aplicando a equação de Torricelli, turminha, olha o que eu posso dizer. Ó, então v quadrado é v0 quadrado mais 2 A delta S. Beleza, turma? Manipulando a equação, eu posso falar assim, ó, delta S será igual, ó, v quadrado menos v0 quadrado sobre 2A. E a aceleração você viu aqui que eu posso usar o mi vezes g. então fica assim, ó, perceba por que zero, porque o corpo vai parar, então a velocidade final é zero, menos o v0 ao quadrado sobre 2 vezes A, e o A é mi vezes g. Aí temos um detalhe aqui, pessoal, só para a nossa equação ficar bem definida. Eu posso falar que o delta S é menos v0 quadrado sobre 2 mi vezes g. Agora, olha o detalhe, a aceleração, naquele nosso caso, ela é contra o sentido da velocidade, então assumindo que o corpo se desloca para frente com um sentido positivo, então aqui eu tenho que colocar o sinal associado à aceleração. O que nos dá o seguinte, fica assim, ó, v0 quadrado sobre 2 mi vezes g. Pronto. Como eu tenho dois carros, então agora eu posso falar assim, ó, deixa eu mudar a cor, posso falar assim, ó, para o carro 1, esse delta S, eu vou chamar de D1, então D1 será v0, que é o mesmo para os dois, né, ao quadrado, sobre 2 mi 1 vezes g. Beleza? Eu vou considerar aqui o mi 1 o carro que usa o ABS. Quando um carro usa o ABS, esse mi tem que ser o mi estático, que no nosso caso lá vale 1. então olha como fica a nossa relação, fica v0 quadrado sobre 2 vezes 1 vezes g. Lembrando que a velocidade inicial dos dois era a mesma, que no caso é 108 km por hora, dividindo por 3,6 são 30 metros por segundo, então olha o que você tem, 30 ao quadrado sobre 2 vezes 10. tá bem? Então isso aqui fica 900 dividido por 20, que dá 90 dividido por 2, portanto, D1 vale 45 metros. Tá aí, turma, então nós já temos o D1. Tá bem? Agora eu vou calcular o D2 usando a mesma relação. Só mudar a corzinha aqui. Então, o nosso D2, né, a distância 2, será v0 quadrado 2 mi 2 vezes g. Substituindo, nós temos 30 quadrado 2 vezes 0 75 vezes 10. Então olha o que nós temos, 900. Aqui, pessoal, costuma dar 7,5, né? Vezes 2 são 15. Então você pode contar aí quantos 15 cabem dentro do 90. São 6. 6 vezes 10, 60 metros. Então a distância 2, 60 metros. Beleza, turma? O que nos dá alternativa? Deixa eu ver aqui. O que nos dá alternativa? Que é D1, 45 metros e o D2, 60 metros. Perguntas, turma? Uma pergunta boa, Flávio, do Kaique, que eu projetei aqui. A normal sempre vai anular o peso? Não, sempre é muito forte, né? É, sempre é muito forte. Não, Kaique, com certeza não. Eu vou só pegar um caso em que, só pra você lembrar, tá? Um caso em que a normal não anula a força peso. Eu vou pegar o caso mais simples pra você entender, que é o plano inclinado. Se você pensar no plano inclinado, Kaique, a normal, vou fazer aqui rapidamente, a força normal tá aqui, a força normal. só que a força peso, Kaique, ela é vertical pra baixo, ela é vertical pro centro da Terra, tá vendo? Elas não têm o mesmo módulo, tanto que, se você somar essas duas, você tem uma força resultante que é paralela ao plano, e por isso o corpo desce. Então, esse é um caso. O outro caso, Kaique, só pra você ter dois exemplos, pode ser um plano horizontal no qual existe uma força de tração, deixa eu pegar aqui, a tração, tá vendo? E nesse caso aqui, ó, a força normal também não vai ser igual ao peso. Por quê? Quando você decompor, na verdade, quando você analisar livremente esse corpo, o famoso diagrama de forças, eu posso decompor a força de tração, então vou pegar a força de tração em duas partes, uma parte no eixo X e outra no Y, né, ou no Y e no X, então eu tenho aqui, ó, tração em X, aqui eu tenho tração em Y. Quais são as outras forças que atuam no corpo? A força peso, e agora sim, tem o contato, a força normal, deixa eu colocar a normal aqui, um verde, um pouquinho diferente, então tá aqui, ó, força normal. tá aí. Então, ó, pra esse caso aqui, o, 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 o Kaique, nós falamos o seguinte, o módulo do peso é força normal mais tração no eixo Y. Então, perceba que não anula. Nesse caso aqui, o peso é maior que a normal. Tá bom? Boa pergunta, boa pergunta. Mais alguma? para a gente avançar? Sobre o que você estava falando, ele pergunta, Gabriela, mas os valores em módulo de P e FN são iguais? Peraí, Rubão, acho que eu não ouvi. Ah, os valores em módulo de P e FN são iguais? Nesse caso sim, Gabi. Nesse caso são iguais. Tá? Mas como o Kaique perguntou, em todos os casos tem o mesmo módulo? Não. Não são em todos os casos que têm o mesmo módulo. Tá legal, turma? Eu mostrei dois casos, Gabriela. Mas tem várias, várias outras probleminhas, né? Se você, se pegarmos aí as questões de aplicação das leis de Newton, que agora eu não me lembro de cabeça em que aula que está, de física A, nós vimos alguns exemplos em que não. Você pode ter um plano inclinado, você pode ter uma força de tração inclinada, você pode ter uma polia que de certa forma alivia o contato do corpo com a superfície. Tá legal? Então, nem sempre. Nem sempre tem o mesmo módulo. Tá legal? Uma coisa que vai chegando no final do ano, parece que o pessoal vai dando aquele branco, que é o seguinte. Pessoal, módulo, intensidade, representa o mesmo termo. tudo bem? Então, módulo, intensidade, é apenas o valor numérico acompanhado da unidade de medida. Isso aí. Vamos avançar, turma? Deixa eu dar uma olhada aqui. Próxima questão. Física A. No e-mail aqui, eu não me lembro quem mandou o e-mail, depois que eu montei o arquivo, eu voltei e não achei o nome, mas eu marquei aqui a aula. Então, a pessoa que mandou, por favor, sinta-se representada. Muito bem, pessoal. Então, temos aqui agora uma da VUNESP. O gráfico adiante mostra as elongações sofridas por duas molas, a mola M1 e M2, em função da força aplicada. Então, temos aqui um gráfico, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada no gráfico? Aqui nós temos a elongação ou deformação em centímetros e a força dada em newtons. Perceba que é uma mola que está adequada à lei de Hooke, né? Ou seja, o nosso gráfico de força em função da deformação é uma reta. Então, nós podemos aplicar aqui F é igual a X. E, na figura 2, nós temos como estão conectadas essas duas molas, M1 e M2. Então, tá aí, pessoal. Quando essas molas são distendidas, como mostra a figura 2, sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, a elongação sofrida por M2 é de 3 centímetros. É igual a 3 centímetros. Examine o gráfico e responda A, qual é a intensidade da força que está distendendo M2 e B, qual é a elongação sofrida por M1. Então, vou voltar aqui no gráfico, vou começar com M2. você pode usar o que você achar melhor. Eu olhei aqui o gráfico de M2 e escolhi aqui, a força equivalente a 10 newtons, tá legal? Eu posso falar assim, por um comprimento, um elongamento, uma elongação, na verdade, de 2 centímetros. Então, eu sei que para M2 é isso. E para mola M1, você pode pegar qualquer valor. Eu peguei aqui o 15, dá uma olhada, com 8. Então, vamos lá para a luzinha? Daí, acho que fica mais fácil. Então, considerando essa situação e aplicando a lei de Huck, eu posso falar assim, a força elástica, vou colocar assim, a força elástica, o módulo dela é K vezes X. Você também pode encontrar K vezes delta X. Tá legal, pessoal? Eu gosto de falar que essa forma aqui é a forma vetorial, que é a força dada pelo vetor X. Não se preocupe com isso, por enquanto, porque a aplicação é a mesma, e geralmente, quando cai dessa forma, já está na segunda fase. Se na sua segunda fase tem exatas, meu amigo, minha amiga, quer dizer que você minimamente conhece essa discussão. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. A primeira coisa que eu vou descobrir é a constante elástica da mola, o famoso K. Então, eu posso falar que K é a força elástica dividido pela elongação. Então, eu posso falar que K1 é força 1 X1. E o K2 será força 2 X2. Voltando no gráfico aqui, pessoal, vamos dar uma olhada? Eu vou fazer o 1 primeiro. Então, eu vou pegar, eu tinha falado 15, então, 15 por 8. Então, vem aqui, isso aqui vale 15 por 8. Qual a unidade de medida? Newton por centímetros. No sistema internacional, pessoal, é Newton por metro, mas eu vou deixar Newton por centímetro, porque no nosso gráfico está em centímetro, e os dados que o problema fornece também estão em centímetros. Calma aí que eu já mostro. Vamos ver a mola 2. Para a mola 2, eu vou pegar, falei do valor 10. Você fala, Bruno, mas poderia pegar o valor 20? Poderia, né? Aqui o meu gráfico não está certinho, mas no gráfico da Unesco está certinho. Então, você poderia fazer 20 por 4, poderia fazer 5 por 1, tá? Eu achei legal o valor 10 por 2, porque no meu gráfico é o que está mais adequado. Então, eu venho aqui e coloco 10 por 2 Newton por centímetro. Professor, precisa fazer divisão? Não? Deixa assim por enquanto, tá? Vamos ver agora o que é pedido. Olhando o item A, eu falo o seguinte, sabendo que M2, o X vale 3 centímetros, qual é o valor da força? Então, agora eu pego os dados que eu tenho e respondo o item A da Unesco. perceba que é uma questão de segunda fase, tá, pessoal? Então, eu quero a força elástica, vou colocar assim, em 2. Então, é o K2 vezes X2. Então, força elástica 2 será o K2, que no nosso caso aqui, deu 10 sobre 2, vezes o X2, que era de 3 centímetros. Perceba que aqui são 2 centímetros, aqui 3 centímetros, você vai cortar essa unidade de medida, vai ficar 1 newton. Tá legal? Eu vou terminar essa conta e depois eu mostro. Então, fazendo a conta, 10 vezes 3 costuma dar 30, e 30 dividido por 2 é 15. Então, a força aplicada aí é de 15 newtons. Tá legal? pra quem ficou um pouco perdido, perdido, eu vou fazer a mesma continha, fazer a mesma aplicação, só que agora com as unidades de medida, só pra você entender. Então, nós temos aqui, ó, força elástica 2 é de 10 sobre 2, então, vou colocar aqui, ó, 10 newtons pra 2 centímetros, tudo isso vezes 3 centímetros. Quer dizer que eu posso cortar o centímetro, entenda o que aconteceu, e portanto, a unidade de medida é o newton. Agora, você faz a conta, fica 30 dividido por 2, 15 newtons. Por que que eu tô fazendo isso? É, bom, pessoal, se você não se sente, né, se você não se sente seguro ou segura pra fazer essa análise com as unidades de medida, a primeira coisa que eu posso falar pra você é, então, reveja aí as aulas, no nosso caso de Fisca A, as últimas aulas sobre análise dimensional, tá, ou, né, pra não correr risco nenhum, passar tudo pro sistema internacional, eu sei que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é melhor você garantir a questão do que ficar com dúvida, tá legal? Bom, turma, então esse é o item A, vamos ver o item B. O item B fala o seguinte, qual é a elongação sofrida por M1? Olhando a figura, turma, deixa eu subir isso aqui, olhando a figura, eu quero chamar a atenção pro seguinte, ó, aqui nós temos a mola M1 presa na mola M2, tá, do ponto de vista microscópico, do ponto de vista microscópico, pessoal, é como se fosse uma corda com diferentes densidades ou diferentes, é, ou diferentes constantes, no caso aqui são diferentes mesmo, tá, que poderia ser, por exemplo, a tua pele, né, a pele da palma da tua mão, né, é que eu viajei aqui nessa questão, fiquei pensando, então, considere aqui a sua mãozinha, né, tá, é, aqui na parte de cima a sua pele é mais sensível do que na palma, se você considerar a junção da pele da parte de cima da tua mão com a parte de baixo, a parte de baixo é mais rústica, tá legal? Então, ela tem coeficientes de elasticidade diferentes, pra quem não sabe o que isso tem a ver com o assunto, é esse tipo de situação que gera o que nós chamamos de estria, quer dizer que a pele perde a capacidade de voltar às condições normais, beleza, pessoal? Tô falando isso porque já, já foi cobrado isso na Unicamp. E se você olhar aqui, né, se as duas molas conseguem voltar às condições normais, isso aqui é como se fosse uma única corda, e aí, vamos pensar, numa corda, pra cada valor, né, ou pra cada fio, você tem um único valor de tração, quer dizer que não importa se é na mais densa, na menos densa, se é na que tem maior constante elástica, ou menor constante elástica, a tração é a mesma. Então, eu posso falar que a tração na mola 1 é a mesma da mola 2, e eu descobri a tração aqui em cima, quer dizer, se eu penso na força elástica em 1, é a constante 1 vezes x1. Se eu quero descobrir o x1, eu pego a força elástica 1 e divido pela constante 1. A força elástica 1 é a mesma da 2, que no caso, 15. E a constante da mola 1, vamos voltar aqui, deu 15 sobre 8, tá vendo? Ó, eu venho aqui e coloco 15 sobre 8. 15 sobre 8. Então, você mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Corto 15 aqui, ó, quer dizer que o x1 será de 8 centímetros. Beleza, turminha? Então, tá aí a nossa questão da VUNESP, questão da minha lista, aqui na nossa lista, é a questão 5. perguntas, turma, por favor. Sem perguntas, meu caro. Sem nenhuma, sem nenhuma, cara. Legal. Então, vamos embora. Então, vamos lá, próxima. Questão 6. Também é uma questão mandada aí pela Jéssica, questão da FATEC. Então, vamos lá. A FATEC fala o seguinte, ó, um motorista imprudente ao dirigir um veículo popular de massa total, né, dado pelo veículo mais o motorista, igual a duas toneladas. Recebe uma mensagem em seu celular e choca-se a 36 km por hora com um poste de massa infinita. que bela questão, Rubens? O cara já fica imaginando massa infinita, cara. Então, tá aí, ó, podemos afirmar... Não, cara, isso é coisa da FATEC. Gente, isso aqui é, assim, uma abstração total... é uma abstração total da realidade, tá legal, turma? Então, podemos afirmar que a energia liberada nesse choque, né, equivalente à energia liberada pela queda de uma pessoa de 100 kg de massa do topo de um edifício de aproximadamente... Então, vamos lá. Agora, temos uma discussão, né? Eu vou voltar aqui para a nossa lousa. Turminha, tem uma coisa que eu tenho visto bastante, cara, talvez o meu querido Rubens concorde comigo, é que tem vestibular que é muito descuidado, né? Não é o caso da FATEC, tá? Porque, embora seja uma viagem nossa pensar num poste de massa infinita, na verdade, é um comparativo entre a massa do poste e a massa do carro. Se você pegar uma bolinha de tênis, por exemplo, uma bolinha de ping-pong que bate na parede, você pode considerar a massa da parede comparada com a massa da bolinha algo infinito. Agora, o que você não pode errar, principalmente na segunda fase, é a unidade de medida. E, pessoal, tonelada não é assim, tá? Então, não são dois tons, é dois T somente. Beleza? Duas toneladas é a massa do corpo. Fechou? Você sabe, Rubens, que eu vi tantos caras escreverem dois tons aí nas provas, cara, eu fui atrás e falei, não é tom, cara, é T. E eu achei aí um estudo maravilhoso que você deve amar, que é a tal da ABNT. Pra quem vai pra era de exatas, vai acabar vendo isso aí. Então, turminha, tonelada é Tzinho, tá bom? Que é equivalente que é equivalente a dois vezes dez à terceira quilogramas. Eu vou deixar no SI justamente pra você, como dizia já Aristóteles, não vacilar. Então, deixa aqui no SI. Perceba que a FATEC, ela vai fazer o comparativo tudo no SI. Então, vê se você concorda comigo. Haverá uma transformação, eu poderia começar com a relação do Teorema da Energia Cinética. Eu posso falar que vai ter uma variação, o trabalho vai ser igual à variação da energia cinética. E no caso aqui, a energia cinética final é nula, então eu posso falar que o trabalho vale menos MV0, que é a velocidade inicial, quadrado sobre 2. Eu posso falar que toda essa energia cinética será convertida numa energia potencial gravitacional, que está associada ao trabalho da força peso. Turma, eu sei que a questão não fala isso, mas eu gosto muito de retomar. Nós sempre falamos do Teorema da Energia Cinética, mas algo que a gente fala pouco, mas que é muito importante, é que toda variação de energia cinética, ela é oposta, olha o sinal de oposta, oposta à variação de energia potencial. Então, aqui fica, vou até escrever aqui, menos MV0, quadrado sobre 2, será igual a menos MGH, trabalho da força peso, tá bem? Então, quer dizer que você não vai ter uma massa negativa, tá? Ou um H negativo, tá? Tem que tomar cuidado, porque às vezes você chega no valor negativo, e como aqui a FATEC é só uma fase, né? você marca o que está no valor numérico, mas se for a segunda fase da nossa gloriosa FUVEST, UNICAMP, UNESP, você pode e provavelmente terá um descontinho aí por esquecer o sinal. Outro detalhe, pessoal, é que essa massa aqui, vou colocar em outra cor, é a massa do carro, tá bom? Então, vou colocar aqui, massa do carro, deixa eu colocar aqui, e vermelhinho. E essa massa amarelinha, só pra marcar, é a massa da pessoa, tá bom? Então, vou colocar aqui, considere M amarelinho como massa da pessoa. E considere esse M vermelhinho, que eu devia ter marcado antes, como a massa do carro. Tudo bem, pessoal? O que eles querem, o que a FATEC quer? Que você encontre o H. Então, vou manipular essa equação. Vamos lá, pessoal, deixar esse espacinho aqui, fica assim, então, a altura do nosso prédio será, tudo que já está do outro lado, então, fica M, de quem? Do carro, vezes, velocidade inicial quadrado sobre 2, agora eu vou manipular, vou dar a corzinha aqui, o G, o G, o G, está aqui, né, então, vai para lá dividindo, e a massa também, aqui, é a massa da pessoa. Vamos substituir os valores? Então, vamos aos valores. Então, nós temos, massa do carro, são 2 vezes 10 à terceira, 2 vezes 10 à terceira, para de ligar aqui, Rubão, 2 vezes 10 à terceira, e a velocidade inicial? A velocidade inicial, 36 km por hora, minha gente, aí, olha só, 36 km por hora, você tem que passar para metro por segundo, são 10 metros por segundo, então, 10 elevado ao quadrado, embaixo, 2, vezes, 10, e a massa da pessoa, 10 ao quadrado. Olha que beleza aqui, turminha, né, aqui eu posso cortar muitas coisas, ó, vamos lá, primeiro eu vou cortar esse 10 ao quadrado com esse, olha que facinho, agora esse 2 com esse 2, agora tem 10 à terceira, dividido por 10, portanto, a altura é de 100 metros, ou 10 ao quadrado. Agora, a pergunta foi, quanto é isso em andares? Considerando cada andar, 3 metros, então, eu posso falar que o número de andares, sendo N o número de andares, será o H sobre a altura de cada, altura total dividido pela altura de cada andar, são 100 metros dividido por, olha que bonitinho, já para fazer uma introdução à análise dimensional, 3 metros por andar, vou colocar assim, então, dá aproximadamente 33,3, 33,3 andar, ou andares, como essa parte aqui você não vai contar, você vai contar a parte inteira, são aproximadamente 33 andares. Agora, é uma questão meio macabra, né, considere a pessoa caindo de 100 quilogramas de 33 andares, mas tudo bem, então, está aí, Jéssica, a questão da FATEC, alternativa E. Beleza, turminha? E aqui, vamos começar a Física B. Por incrível que pareça, eu não tinha separado por A e B, eu só peguei a sequência que estava lá na caixa de e-mail, turma. Aqui veio a pergunta da Letícia, apareceu o EO4 aqui, mas ela não tinha entendido de onde saiu a lei de Gauss, qual a explicação, a representação para a lei de Gauss. Turma, dado o nosso tempo, eu não vou demonstrar agora, não, você pega a aula e retoma a demonstração, se quiser, ou então a gente marca um outro dia, querido Rubens, só para fazer as demonstrações, e eu vou retomar, eu vou explicar de novo os parâmetros para a lei de Gauss, que eu acho que foi de fato o que a Letícia quis saber. Então, é o seguinte, Letícia, a lei de Gauss ou equação dos pontos conjugados, talvez isso não tenha ficado claro quando você leu a primeira vez, então eu vou te pedir. Oi, querido. Não, não, só falando aqui da questão anterior, eu não tenho uma dúvida, tá? Só falando que a criança eu estou falando para casa, eu preciso aprender. É, pode ser. Não, mas sabe o que está acontecendo, Rubão? Não sei se está indo aí na sua casa, os caras estão ligando e dão umas coisas bizarras, tipo, vendendo terreno de cemitério, essas coisas todas. Ah, agora estão vendendo de tudo, né? Vendendo de tudo, então os caras ligam aqui, esse dia ligaram meia-noite, falaram, quer comprar um terreno de cemitério? Eu falei, mano, é essa hora. Não, agora não, estou guardando, deixa quieto. Uma coisa interessante, o que você estava comentando na questão anterior, que os nossos estudantes, eles têm muito receio, são as contas, né? E nos bons vestibulares, para colocar aí no rol a FATEC, né? Então, geralmente, você vê as contas que o Flávio fez ali, intuitivamente, você já sai com o valor e aproximando lá, 100 dividido por 3, dá para entender alguma coisa, gente. É. E mais, você já tem a resposta. Então, tirem esse medo que vocês têm de contas difíceis, em uma Fulvestre, em Camp, mesmo a FATEC, é raro ter deslizes da banca nesse sentido. Só isso. Com certeza. Cara, você vê que mundo doido, né, esse que a gente está. O Rubens, ele está com a barba pretinha aí, e ele me deu aula, cara, minha barba está toda branca. e a gente já... É verdade, Rubão. Verdade. Você sabe disso. E, meu, eu estou com 43, então, eu desconfio que você está com o quê? Um 143 já. É. 43 também, para você ficar triste. Ah, se liga. Eu comecei com 12. É. Então, é legal você falar isso, Rubens, porque, meu, uma coisa que, cara, um pouco antes dessa pandemia, essa coisa toda que a gente está vivendo, uma vez a gente estava... Só veio a pergunta do Kaique, não... Por que não tem alternativa para testar se estava certo mesmo? Então, Kaique, você pode, como o Rubens acabou de falar, você pode fazer o caminho contrário, porque são aproximações. E isso que o Rubens disse, se você pegasse, né, Rubão, se a gente pegar a Fulveste de 99, que, meu, quando eu fiz lá, fiz 99 para 2000, era uma pancada na cabeça. Sim, sim. Então, Kaique, como o Rubens falou, eu concordo plenamente, tanto em física, em química, eles não estão muito interessados na sua continha, eles estão interessados no seu conceito, cara. Então, você até poderia fazer para a segunda fase, para a primeira fase, né, o caminho contrário, vai na fé, você tem que acreditar realmente em você. tá, a Fulveste, a Unespa Unicamp, não está nem aí, se você fez a conta e deu 33.3, ou aproximadamente 33, ou que nem o Rubão, bateu o olho e falou, é 30, né, o que está mais próximo do 30. Beleza? Então, esses vestibulares, eles não têm essa preocupação. É diferente, se você pegar, assim, eu espero que vocês entendam, não estamos falando mal dos outros vestibulares, mas é que um vestibular que é bem elaborado, está preocupado se você entendeu a ideia, o conceito. Então, quais são os vestibulares que exigem aí que você fique um tempão fazendo continha? Eu acho que hoje em dia, desses que são mais, mais concorridos, só das particulares, e eu acho que só do Mackenzie, talvez. Nem a PUC cobra isso mais, tá bom? Então, podem ficar tranquilos aí, tranquilos. Beleza, pessoal? Valeu. Com certeza. Vamos voltar lá na questão, que esse horário aqui é horário punk, começa a tocar o telefone, na outra vez que nós fizemos a aula de revisão, que isso, Kaique? A física abraça todo mundo, abraçou até eu, cara. Nascido lá num país chamado Capão Redondo, e eu adoro física, e a gente aprende, todo mundo aprende. Esse horário aqui é o horário que a Maia, minha filha pequena, começa a chorar para não tomar banho, cara. Ela ensinou a Maia, remoto. Começa a chorar lá. Então, vamos. Questão, ah, voltando então, questão da Letícia. Então, Letícia, é o seguinte, eu vou fazer aqui, porque foi o que você colocou, para espelhos, tá legal? Para espelhos. Então, tá aqui, ó. Eu vou considerar um espelho côncavo. Então, a representação do espelho côncavo, pessoal, é essa aqui, ó. Beleza? Então, nós temos aqui o vértice, tá? Nós temos um ponto imaginário chamado foco, e um outro ponto chamado centro de curvatura. Então, turma, aqui, você tem que adotar, você tem duas abordagens. Eu vou fazer a primeira abordagem, que é uma análise chamada geométrica, e depois eu vou fazer uma análise, uma abordagem analítica, tá? Então, você tem um estudo chamado estudo geométrico, e um estudo chamado estudo analítico. Geometricamente, pessoal, a nossa representação de objeto é uma seta. Por que uma seta? Porque ela te dá a noção de orientação. Tudo bem, pessoal? Acima desse eixo, que é o nosso eixo de simetria, também chamado eixo principal, nós temos os valores positivos e abaixo os valores negativos. Como se tivéssemos aqui, turminha, o seguinte, ó. Eu poderia colocar algo assim, ó. Ó. Y, e aqui o nosso eixo X. Só que o eixo X eu vou marcar pra cá, pra indicar os valores do nosso lado aqui, no caso esquerdo, como positivos. Tá legal? Deixa eu voltar aqui, só pra recomeçar. E, uma informação que é muito importante, é o seguinte, se eu chamo esse ponto objeto de B e a extremidade da seta aqui de ponto objeto A, eu só preciso desses pontos, porque todos os outros pontos têm comportamento semelhante. A informação mais importante é que o ponto que está sobre o eixo principal, que no caso aqui é o ponto B, tá bem, Letícia? Espero que você esteja, seja por aí, qualquer coisa você manda aí que a gente para, é o seguinte, esse ponto B, ele tem obrigatoriamente, eu vou falar de novo, obrigatoriamente, a imagem de B, obrigatoriamente, tem que estar no eixo principal. É por isso que nós não nos preocupamos com a imagem formada de B inicialmente. Por quê? Se o ponto objeto está sobre o eixo, significa que a imagem também tem que estar sobre o eixo. Guardaram essa informação? ela é muito importante. Então, tudo que está sobre o eixo tem imagem formada sobre o eixo. Ou, se a imagem está sobre o eixo, é porque o objeto também está sobre o eixo. Feito isso, agora você vai para o ponto A. Do ponto A, eu vou mudar a cor aqui só para fazer uma ilustração. Do ponto A, nós temos infinitos raios luminosos que emergem do ponto A. Então, lá do ponto A, tem infinitos raios. Só que entre esses infinitos raios, você conhece quatro. São chamados raios notáveis. Quais são os quatro? Todo raio que incide paralelo ao eixo tem reflexão na direção do foco. Esse é o primeiro. Todo raio que incidir passando pelo foco, ou na direção do foco, tem reflexão paralela ao eixo. Esse é o dois. Todo raio de luz que incidir sobre o vértice tem reflexão com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. e, deixa eu apagar tudo isso, todo raio de luz que incidir passando sobre o centro, perceba que nesse nosso caso aqui, eu dei uma tremida aqui, mas dá para entender. Ele não vai tocar no espelho, propriamente dito. Você faz um prolongamento do espelho, então ele incide e reflete sobre ele mesmo. Então, não está aí. Carinhosamente, nós falamos entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo foco, sai paralelo, incide sobre o vértice, volta com o mesmo ângulo, passa pelo centro, volta pelo centro. Então, perceba, eu posso escolher quaisquer dois entre esses quatro. Tudo bem, turma? Então, é o seguinte, eu gosto, aí está vendo o que eu falei? Eu falei da forma mais honesta possível. Eu gosto de usar sempre a incidência paralela e aí eu vou retomar a pergunta da Letícia. Por quê? Porque eu consigo visualizar, Letícia, todas as semelhanças dos triângulos que podem aparecer aqui. Então, incidência paralela, reflexão na direção do foco. Então, aqui, é isso. E a outra, incidência pelo foco. Então, reflexão paralela. Não ficou tão paralela aqui, mas você entendeu. Agora, tem um detalhe, turminha. Como identificar qual é o cruzamento que você deve adotar? Porque aqui eu tenho esse cruzamento e esse. para não cometer erro, a dica, a dica não, o conceito é o seguinte, você deve considerar sempre os raios, vou até anotar, os raios, refletidos ou os raios, no caso de lentes, refratados. Vamos dar uma olhada? Então, aqui, incidência, reflexão. Então, eu vou mudar a cor só para você ver quem é a reflexão. Deixa eu colocar um laranjinho. Esse aqui é um raio refletido. Vamos na outra, incidência, reflexão. Esse aqui é o outro raio refletido. Turma, houve cruzamento dos raios refletidos? Sim. aqui está o cruzamento dos raios refletidos. Então, aqui está a imagem do ponto A. Lembra do ponto B? Ele está sobre o eixo. Então, aqui, olha o que nós temos. A imagem do B está sobre o eixo. Então, aqui, B'. Fechou? Então, a seta, ela vai de B para A, a imagem da seta é de B' para A'. E aí, você tem três características importantes. Quais são? Deixa eu mudar essa cor que ficou ruim. Opa, se colocar a mesma não dá certo, né? Então, vamos lá. Natureza, orientação e tamanho. O famoso NOT. Está aí, Natureza, orientação e tamanho. A natureza dessa imagem, gente, por favor, tá? Eu não quero ser chato, mas eu acabo sendo, quase sempre. Não tem problema, para você entender. Por favor, não escreva na segunda fase, que é real, porque está na frente do espelho. Está na frente do espelho como consequência, não como causa, tá? Qual é a causa de ter natureza neste caso real? Houve, existiu, tá? ocorreu o cruzamento dos raios refletidos. Toda vez que tivermos o cruzamento dos raios refletidos, a natureza, ou refratados, né? A natureza é real. Então, a imagem é real. Beleza? Agora, vamos ver a orientação. O que quer dizer orientação? Perceba que o objeto aponta para cima e a imagem desse objeto aponta para baixo. Então, ela possui orientação invertida em relação ao objeto. Orientação invertida. Tudo bem, turma? E, por fim, não menos importante, o tamanho, né? Tá? O tamanho. Agora, você vai comparar o tamanho da imagem, sempre o da imagem, com o tamanho do objeto. Aqui não ficou muito bem feitinho? E é por isso que você deve providenciar uma régua de 20 centímetros transparente. Isso faz parte do seu material para fazer a prova, tá, pessoal? Veja direitinho o edital, mas o que eu tenho certeza é que na Fluvest é aconselhado. Então, tá aí. E o tamanho? Quer dizer que, comparando o tamanho da imagem com o tamanho do objeto, neste caso, a imagem é menor que o objeto. Tá aí. A imagem é menor. Beleza, turma? Então, essa é a nossa análise chamada geométrica. Geométrica. Vou fazer uma análise analítica, um estudo analítico. Então, pegando as mesmas, a mesma configuração, e agora eu vou só mudar um pouquinho aqui, ó. Olha o que nós temos. Tá aqui o eixo principal, tá aqui o nosso espelho côncavo, beleza? Aqui está o nosso foco, e aqui está o nosso centro, sendo que o objeto está posicionado aqui, ó. Vou pegar o nosso objeto aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó. Entra paralelo, tudo de novo, ó. Sai pelo foco. Entra pelo foco, bom, sai paralelo. E aqui, houve o cruzamento, tá a nossa imagem. Vou mudar a cor, só pra você entender, colocar o amarelo aqui. Então, essa é a nossa imagem, beleza? Imagem. E isso aqui é o nosso objeto. Então, eu vou criar aqui alguns parâmetros, né, pra fazer o estudo analítico. Analítico. estudo analítico. A primeira delas, o primeiro parâmetro aí, é aquilo que nós chamamos de distância focal. Eu vou colocar aqui, eu sou F. F. Então, pessoal, F é o que nós chamamos de distância focal. Distância focal. Beleza? F assume dois valores. Pode ser positivo, dois conjuntos de valores, né? Pode ser positivo, pode ser negativo. O F será positivo em duas situações. No caso aqui, estamos falando de espelho, né? Quais são as duas situações? Uma, se o espelho for côncavo. Côncavo. Ou, se fosse uma lente, tá? Seria uma lente convergente. Convergente. Tá bom? O F pode ser negativo. Qual situação? Se for um espelho, seria um espelho convexo. Ou, se for uma lente, seria uma lente divergente. Então, turma, estou fazendo aqui só uma retomada, tá legal? Depois, retomem aí as aulas, caso fique alguma dúvida. então, não sei como a gente pode resolver isso. A gente pode até marcar uma revisão zona aí, mais orientada, né? Rua isso. E aqui, vamos lá. Tá vendo o objeto? Acho que é só pra não ficar muito tempo. Então, aqui, ó. P. Perdão, eu coloquei P, mas é P. O que é P? P é o que nós vamos chamar de distância, deixa eu dar um nome pra ele, né? Vou colocar só. Distância do objeto até o espelho ou até a lente. Então, nós temos duas situações. Também, P assume dois valores, dois grupos de valores. O P pode ser positivo e o P pode ser negativo. Quando que o P é positivo? Quando o objeto é um objeto real. E o P é negativo? Quando temos um objeto virtual. Tá legal? Eu sei que vocês gostam de perguntar muito sobre isso. Então, objeto real, objeto virtual, pessoal, é um conceito. O objeto é real, tá? Nas condições em que nós temos ali o objeto com vou dizer assim, raios emergentes do objeto de forma divergente. Quer dizer, como se fosse aqui um pontinho com raios que, de fato, emergem do ponto. Isso aqui é uma coisa mais mais teórica. E o objeto seria virtual se, de alguma forma, esses raios, na verdade, eles incidem naquela região. Na prática, pessoal, na prática, é como se tivéssemos a formação de um de uma imagem. Vou pegar aqui um caso, um exemplo, você tem lá um espelho plano, aí você tem um objeto aqui, uma situação parecida com essa. Você tem um objeto aqui, que forma uma imagem, e se você usa essa imagem, por exemplo, na frente de uma outra lente ou de um outro espelho, isso aqui pode se comportar como objeto virtual. tá legal? Mais importante é que você faça essa apropriação dos valores. Se o objeto for real, P positivo, se for um objeto virtual, o P negativo. E por último, voltando aqui, a distância da imagem, a distância da imagem até o nosso espelho. Então, essa distância aqui da imagem até o espelho é o que nós chamamos de P'. O P' fica mais aceitável, né? Fazer essa análise. O que é o P' Então, vamos entender que o P' é a distância da imagem até o espelho ou até a lente. e o P' assume dois valores. Ele pode ser positivo ou negativo. Se o P' for positivo, significa que a imagem é real. Imagem real. E se o P' for negativo, nós temos uma imagem virtual. Beleza? Então, só para fechar, eu vou pegar esse caso aqui, que nós já vimos que a imagem será real invertida e menor. Vou pegar esse caso aqui. Então, o que diz a equação dos pontos conjugados ou famosa equação de Gauss? A equação dos pontos conjugados, turma, ela mostra a relação entre o foco a distância do objeto e a distância da imagem. Então, está aqui. Um sobre foco é um sobre P mais um sobre P'. Então, lá no nosso caso, só para retomar aqui, eu vou chutar valores. Vamos supor que a distância focal seja de 60. 60 centímetros. Significa que daqui até aqui tem 60 centímetros. Está vendo? O P, ele tem que ser maior que 60, porque se 60 é tudo isso, você vai ter que lembrar primeiro que a distância do centro até o vértice é o dobro da distância do foco. Então, no caso aqui, está um pouquinho mais. Então, eu falei 60, mais 60 dá 120, vou colocar aqui 150. Está bom? E a distância focal é 60. Está bom? Vamos lá, vamos aplicar a equação. Aplicando a equação nos pontos conjugados, vamos usar. equação de Gauss. Eu posso falar assim, 1 sobre é um espelho côncavo, então o P é positivo, então fica 1 sobre 60. É igual 1 sobre o P, que era um objeto real, então vou colocar uma caneta lá na frente do espelho, 150. 1 sobre P'. Então, agora você vai ter que manipular essa equação. Então, ficou 1 sobre P' é 1 sobre 60 menos 1 sobre 150. Então, vou pegar aqui, não precisa ser o mínimo múltiplo, pessoal, essa coisa aí da tia Joaninha da quarta série de matemática, você pode pegar qualquer múltiplo. Um múltiplo comum de 60 e 150 é o 300. Então, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, lembra disso? 300 por 60 dá 5, 5 vezes 1 dá 5, menos 300 por 150 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui, pessoal, ficou 3 sobre 300. Aí tem o grão final, que é para você não errar. Fechou? Então, ficou assim, 1 sobre P' deu 3 sobre 300. Ou seja, P' vale 100 centímetros, por exemplo. Perceba que deu positivo. Deu positivo significa que o P' é positivo. Se o P' é positivo, significa que a imagem é real. E isso está de acordo com o que nós vimos lá no comecinho. Opa, vamos lá, a imagem deu real, tá vendo? Por quê? Porque houve o cruzamento dos raios refletidos e como consequência disso, a imagem está na frente do espelho. Professor, como que eu sei se é invertida ou menor? Então, vamos lá. Para saber se é invertida ou menor, ou maior, ou igual, você precisa de uma outra equação, que não é a equação de Gauss, é a famosa equação de aumento linear. Então, vou colocar aqui, aumento linear. Aumento linear. Turminha, tudo bem aqui, vocês não querem embora não, né? Eu também não. Vou ficar aqui até terminarmos estudo. Então, o aumento linear é o que... Oi, querido. Estão firmes e fora. Então, vamos embora. O aumento linear, turma, cara, na outra vez que nós tivemos aí o nosso encontro, alguém perguntou, mas qual que eu uso? Você pode usar qualquer um. O aumento linear, pessoal, ele pode ser escrito de três formas, que são equivalentes. Ele pode ser assim, Y' sobre Y, ele pode ser menos P' sobre P, ou ele pode ser F sobre F menos P. Tá bom? Quais são as interpretações para o aumento linear? Então, quais são as interpretações? Você pode analisar a primeira coisa, que é o módulo de A. Então, eu vou colocar aqui, você pode analisar o módulo. E por último, você analisa o sinal. Beleza? Módulo, pessoal, veja que você tem apenas três grupos possíveis de valores. Deixa eu mudar aqui a cor do meu lápis. Ou esse valor é maior que esse, ou esse valor é menor que esse, ou esse valor é igual a esse. Então, vamos lá. se ele for menor, significa que o módulo de A pode ser menor que 1. Porque se esse valor é menor que esse, o resultado disso é algo menor que 1. É uma fração. Opa! Então aqui, pode ser que o A seja menor que 1. Qual é a outra possibilidade? o A ser maior que 1. Ou seja, quando o Y' for maior que Y. Professor, o que é o Y'? Calma aí que eu já vou falar. O que mais? Ou terem o mesmo valor. Y' e Y ter o mesmo valor significa que o valor de A em módulo será 1. Aqui, pessoal, módulo, você vai entender o valor numérico positivo. então se o A for menos 3, módulo de menos 3 é 3. Se o A vale 3, módulo de 3 é 3. E assim por diante. A outra interpretação pro aumento linear é sobre o sinal. E o A recebe dois sinais. Tudo isso que estamos discutindo aqui tá no conjunto dos números reais, tá, pessoal? Então o A pode ser positivo ou pode ser negativo. Se o A for positivo, quer dizer, se o aumento linear for positivo, significa que a imagem é direita. Se o A for negativo, a imagem será invertida. Beleza, vamos usar os parâmetros. P' P' e F você já sabe. Agora falta entender o que é o Y' e o que é o Y. Vamos voltar aqui na minha figura. Y, pessoal, é o tamanho do objeto Y. E Y' é o tamanho da imagem. Também pode colocar I sobre O, tá, não tem problema nenhum. Voltando aqui no nosso caso, perceba que o P' Linha, quanto que deu o nosso P' aqui? Tinha dado 100, né? Mais 100. E o P tinha dado, foi dado 150. Então, se você aplicar aqui a equação do aumento linear, então, eu tenho P e tenho P' Beleza? Posso falar assim, então, o meu aumento linear transversal será, ó, A é, cuidado com esse sinal aqui que é da equação, então, é menos P' que tinha dado 100, é isso, sobre P que era 150. Então, isso aqui dá menos 100 sobre 150. Vou dividir em cima e embaixo por, é, por 50, né? Então, isso aqui fica menos 2 terços. Então, perceba, o aumento linear transversal, neste caso aqui, deu menos 2 terços. Vou analisar o módulo. Quanto vale o módulo de A? Então, o módulo de A é 2 terços. Sim? Vou voltar aqui, ó, pra você entender o processo. Eu tenho que comparar com o número 1, por causa dessa relação entre os tamanhos. Então, comparando 2 terços com o número 1, então, 2 terços comparado com o número 1. 2 terços, pessoal, é menor, maior ou igual a 1? 2 terços menor que 1. Então, tá vendo que o valor do módulo de A é menor que 1? Então, significa que a imagem, a imagem é menor que o objeto. Falta comparar o sinal, e o sinal é fácil, tá aqui, ó, deu negativo. Se o A deu negativo, a imagem é invertida. Então, olha o que nós temos. A imagem é invertida, menor que o objeto, e, como você analisou aqui em cima, real. Então, ela é real, invertida e menor. Quer dizer que essa análise, esse estudo analítico, tem que ser coerente com o nosso estudo geométrico, conforme estava aqui, ó. Real, invertida e menor. Beleza, turma? Então, eu vou fazer uma pausa aqui para irmos para a próxima questão. Alguma pergunta, turma? Não, tudo nos conformes, professor. Valeu, o que? Então, agora, eu ia falar para ti. Nós já passamos aí 15 minutos, também foram parados. É importante, pelo menos, o próximo exercício, que é de circuitos, né? Então, tem um comum nas provas. Sim, sim. E aí, se você achar que uma tá rapidinho próximo também? Não, não. O nosso querido aqui consegue segurar a onda mais uns minutinhos, não é, pessoal? Não, por mim está de boa, Rubens. Se eu sair do escritório aqui, eu vou ter que encarar a criança. Eu prefiro dar aula 20 horas seguidas. Não, vamos lá, pessoal. Vou resolver mais uma aqui da FUVEST. O Rubens falou, é verdade, é muito importante, porque é uma questão de circuitos, tem caído muito nas primeiras fases e no Enem principalmente, tá? E essa questão é legal, porque ela tem um lance que ela é uma análise quase que subliminar ali. Então, vamos lá, vamos avançar. E aí, se... Acho que faltam só duas também, viu, Rubão? Aí você vê aí, cara, senão a gente termina a última no outro dia. Não, tem só duas mesmo. Então, vamos lá. Então, turma, a próxima questão foi o João que mandou, essa questão aqui da FUVEST, que fala assim, dispõe-se de várias lâmpadas incandescentes e diferentes potências, tá? Projetadas para serem utilizadas em 110 volts. Essa daqui, isso daqui é o comando mais importante da questão, ó. todas elas obrigatoriamente devem funcionar, quer dizer, elas foram projetadas para serem utilizadas em 110 volts. Vocês devem ter visto isso com Emerson, que é o seguinte, é a grande diferença entre tensão real e tensão nominal. Tá bom, pessoal? A tensão nominal é o valor para o qual o equipamento foi projetado, não significa que ele vai funcionar com aquela tensão. Exemplo, né, que hoje em dia praticamente, eu acho que nem vende mais, assim, em grande escala, mas são as lâmpadas incandescentes. Você vê que doido, hein, Rubens? Nós já estamos chegando na época em que lâmpada incandescente já nem é mais vendida, assim. Então, hoje em dia... Ninguém sabe o que é. Estourar a mão. Lâmpada incandescente, Juventude, é algo assim, lâmpada incandescente, deixa eu subir a luzinha, são aquelas lâmpadas que funcionam por aquecimento, literalmente, ela incandece, né, ao incandecer o metal fica rubro e emite luz. Então, lâmpadas incandescentes são aquelas lâmpadas, são lâmpadas assim, tá? Beleza? As LEDs de hoje imitam muito, elas, não é para que elas se abertem? Sim, sim. Esses dias eu fiz um, eu fiz um experimento aqui com a, com a Flora, que é a minha filha mais velha, a gente estava criando um alface com LED azul e LED vermelho. E aí, nós pegamos uma lampadinha e essas lâmpadas de LED, elas são, é o LED mais barato, tá, pessoal? Então, assim, são LEDs com as três primárias, as três cores primárias, que são um LED verde, um LED vermelho e um LED azul. É por isso que funciona bem para plantas, fazendo aqui uma interdisciplinaridade. Boa! O Rubens sabe muito bem que a questão aí que cai sobre esse assunto é a questão sobre a clorofila A e a clorofila B, que é a luz vermelha e a luz azul. Por isso que as folhas são verdes, tá? Elas absorvem tudo menos o verde. Mas fica aí a dica para vocês retomarem depois. Então, a lâmpada incandescente, pessoal, é esse tipo de lâmpada aqui. Tá? Uma lâmpada incandescente, diferentemente de uma lâmpada de LED, se ela foi projetada para funcionar em 127 volts, se você liga em 110, ela funciona. com menor intensidade, mas funciona. Tá bem? Então, é essa a discussão que a Fulveste põe. Se você parar para pensar, está um pouco ultrapassado, não é isso? Então, veja, nós temos aqui três circuitos, a Fulveste coloca três circuitos, e pede para que a tensão final, a tensão da bateria fornecida aqui para o circuito é de 220 volts. Então, gente, para que tudo funcione muito bem, cada uma dessas lâmpadas deve estar conectada em 110 volts. então, o que eu vou fazer? Como que eu analisei? A primeira coisa que você tem que lembrar, voltando aqui, falando dos circuitos, voltando aqui dos circuitinhos, é o seguinte, numa associação de resistores em série, vou pegar aqui dois resistores para representar a lâmpada, se aqui eu tenho R1 e aqui eu tenho R2, entre o terminal, entre o ponto A e o ponto B, aqui eu tenho a queda de tensão que eu vou chamar de DDP1 e aqui DDP2. Quer dizer que a DDP entre A e B é a DDP1 mais a DDP2. Isso é porque é em série. Então, eu vou retomar aqui para você entender que a análise lá das associações de resistores, elas não são somente sobre os valores dos resistores e eu diria que o mais importante é o que ocorre com a tensão e com a corrente quando você tem esse tipo de circuito. Então, vamos pensar aqui, pessoal. Se entre o ponto A e B tivéssemos uma DDP de 100 volts, uma diferença de potencial de 100 volts, e eu sei que o resistor 1 tem uma DDP de 60 volts, eu acho que é minimamente intuitivo falar que a DDP2 é de 40 volts, porque é a soma. Turminha, então, olha só o que eu quero que você entenda para poder resolver essas questões mais rapidamente. qual seria a única condição em que, numa associação em série, que é o que estamos discutindo, as DDPs fossem iguais? Então, a DDP1 só pode ser igual a DDP2, que no caso aqui seria 50, porque a soma tem que dar 100, se o resistor 1 for igual ao resistor 2. Beleza, turma? Dá para entender isso? Eu acho que esse é o ponto mais importante para esse tipo de questão. E aí, você não vai ficar assustado ou assustada, porque se você pegar esse tipo de questão na FUVEST, na UNESPA, na OMICAMP, ou como falou aí o Rúmeis, na FATEC, você vai matar do mesmo jeito. Então, voltando aqui, pessoal, se o total é 220, em quais desses circuitos as lâmpadas funcionarão como se estivessem individualmente ligadas numa fonte de 110? Então, batendo o olho aqui, pessoal, qual circuito com certeza isso vai funcionar bem? O circuito 3. Porque perceba, todos os componentes estão ligados em 220, em duplas, e as potências indicadas aqui são iguais. Então, 120, 120, 60, 60, 40, 40. Esse cara aqui, com certeza. Tá legal? Com certeza, quem não estará? O 2. Por quê? Porque numa linha, total, eu vou voltar para a luz aqui e vou mostrar. Mas veja aqui, 120, 60, 40. Quer dizer que as tensões nesses caras, nesses componentes, elas não são as mesmas. Obrigatoriamente, não são as mesmas. Então, eu sei que 3 sim e 2 não. Estratégia, pessoal. 3 sim e 2 não, você só tem uma opção. Ou você vai de C, né? 3 sim, né? Ou, você vai de 1 e 3. Ixi, não tem 1 e 3 aqui. Acho que é o que marquei errado. É 1 e 3, tá, pessoal? Porque 1 com certeza vai dar certo. É o que eu vou mostrar agora. Então, vamos lá. Pegando o circuito, pessoal, eu vou pegar esse circuito do jeito que ele está aqui e vou pegar essa parte de cima. Por que a parte de cima? Porque a parte de baixo eu já vi que deu certo. 40 e 40. Olhando a parte de cima, é 120, 60, 60. Vamos lá na luzinha. 120, 60 e 60. Sobe aí. Aqui, ó. É como se tivéssemos um resistor aqui, ó, com 120 watts. Outro com 60 watts. Cuidado que é potência, ó. E outro com 60 watts. Aqui. E a condição para isso funcionar bem, olha qual é a condição para isso funcionar bem. É que o resistor que possa substituir esses dois resistores, certo? Então, eu vou chamar isso aqui de resistor equivalente. Ele tem que ser igual ao R1. Então, sendo aqui, ó, R1, aqui, R2, e aqui, R3, eles têm que ter o mesmo valor de R1. Professor, por que mesmo? Vamos voltar lá no conceito. Porque se a DDP total, no nosso caso aqui, ó, ela é de 220 volts, Se esse resistor tem o mesmo valor que o resistor equivalente, é como se tivéssemos aqui 110 volts, pontinho, e o outro resistor com 110 volts. Como eles estão em paralelo, a tensão em cada um deles será de 110 volts. É isso que eu quero ver. Então, eu vou falar o seguinte, ó, supondo, né, que isso aqui seja uma verdade, e é verdade, né, eu vou retomar o conceito de potência. Eu posso falar que a potência dissipada é U quadrado sobre R, eu posso falar que a potência dissipada é R vezes I quadrado, ou eu posso falar que a potência dissipada é tensão vezes a corrente. Quer dizer que se você pegar, é, chamando lá o, 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 o nosso circuitinho, o que eles têm em comum é a diferença de potencial. Então, eu posso falar assim, ó, para o resistor, né, deixa eu mudar a cor aqui, para o resistor R1, eu posso falar assim, ó, a potência 1 é ADDP1 ao quadrado sobre R1. Isolando aqui o R1, ó, fica assim, ó, R1 será ADDP1 ao quadrado sobre a potência 1. Certo? Substituindo, turma, isso aqui fica 110 ao quadrado e a potência 1, perceba, a potência 1, no nosso caso, era de 120 watts. Ah, deixa eu descer aqui o circuito, ó, 120 watts. Agora eu vou fazer isso para qualquer um dos dois, o R2 ou R3. Eu vou pegar aqui o R2, tá? Então, fazendo agora a mesma coisa para o R2, então, aplicando isso no R2, posso falar assim, ó, R2 será ADDP2 ao quadrado sobre a potência dissipada por ele, potência 2. Então, isso aqui fica 110 quadrado e aqui fica 60. Então, perceba, eu tenho R1 e tenho R2. Quer dizer que eu posso comparar os dois valores. Vamos comparar? Então, fica assim, ó. Como que eu comparo dois valores de mesma grandeza em física? Você divide um pelo outro. Então, eu vou colocar aqui, ó, R1 dividido por R2. Quanto vale o R1? 110 ao quadrado sobre 120. Quanto vale o R2? 110 ao quadrado sobre 60. Então, você mantém a primeira, 110 ao quadrado sobre 120, multiplica pelo inverso da segunda, que é 60 sobre 110 ao quadrado. Tá vendo? Você não precisa fazer essa conta. Você corta aqui o 110 com 110. Ficou 60 sobre 120 que dá 1.5. Vamos manipular? Então, manipulando a equação aqui, ó. R1 sobre R2 dá 1.5. Ou seja, R2 vale 2 R1. Beleza? Aí você fala, tá, mas o que eu faço com isso? Então, agora, aquele nosso trechinho de circuito, ele era assim, ó. Ó. R1 R2 R3. Lembra que o R2 e o R3 têm o mesmo valor. Tá bom? Professor, como é que você sabe que eles têm o mesmo valor? Olhando a figura, olhando o nosso circuito, porque eles têm a mesma diferença de potencial e dissipam a mesma potência. Consequentemente, eles têm que ter o mesmo valor. Beleza. Voltando. Vamos lá. Então, agora que nós temos isso, eu posso dizer que o meu circuito, ele é algo do tipo, ó. Aqui vale R, aqui vale 2Rs, que é o que está escrito aqui, e aqui vale 2Rs. Então, turma, 2Rs em paralelo com 2Rs. Quer dizer que eu posso calcular o valor da resistência equivalente disso aqui. que vamos calcular, né? Como é um par de resistores, vou lembrar aqui, ó. Como é um par de resistores em paralelo, a resistência equivalente pode ser escrita como R1 vezes R2. No caso aqui, eu nem vou colocar o R1, que é para você não confundir. R2 vezes R3 sobre R2 mais R3. Famosa relação de soma e produto. Vocês veem em matemática. Então, está aqui, ó. Fica 2Rs vezes 2Rs sobre 2Rs mais 2Rs. Então, isso aqui fica 4R quadrado sobre 4Rs. Então, vamos simplificar. Simplificando aqui, ó. Cortei. E um dos Rs eu corto com esse. Quer dizer que a resposta deu R. Professor, e daí? O que significa? Significa que eu posso substituir esses dois valores por um valendo R só. Então, nós temos aqui, ó. R e aqui na outra pontinha R. Percebe? Como a DDP total era de 220 volts, quer dizer que aqui eu tenho 110, aqui eu tenho 110. Tá bom? Eu vou editar esse textinho aqui, mas na nossa figura vai dar o 1 e o 3. Eu acho que eu editei errado aqui o na D e o na E. Mas aí você confere na postila, pessoal. Fica O primeiro circuito pode por causa dessa análise e o terceiro circuito pode porque você vê que ele é totalmente simétrico em relação à sua fonte, já que está aqui todo mundo em linhas que formam ramos de circuitos com componentes em série entre si. Perguntinhas? Perguntas? Nenhuma, Flávio. Nenhuma. Beleza. Ele tem uma lâmpada de filamento em casa, incandescente. Cuidado para pôr a mão nela. Eu tenho aqui... Hoje em dia a maioria é assim, então esse tipo de questão acho que ele serve só como a lâmpada incandescente hoje em dia, pessoal, ela só é usada em avícola para chocar ovos. Mas acho que tem até equipamentos mais eficientes que isso. Então acho que ela não tem mais nem tantas aplicações. Acho que é mais coisa decorativa. Oi, Rubão? A venda comum ela foi proibida. É, está proibida. Não tem porquê. A eficiência é muito baixa. A eficiência comparada com uma lâmpada dessa daqui que não é a mais eficiente ela é de 20%. Se você comparar com o LED o LED ele é 95% mais eficiente. Então não tem porquê. Lembrando que a energia ela está entre nós e ela se manifesta. a lâmpada incandescente ou a parte da energia que poderia ser usada para iluminar é perdida na forma de calor. Que é o tema aí da próxima questão. Sim. É a nossa última. Vamos lá. Uma questãozinha do Ita. Delícia. Então está aqui física B. Isso aqui é um assunto que o Rubens adora. São as relações de troca de calor. Então pessoal num dia de calor em que a temperatura ambiente era de 30 graus Celsius João pegou um copo com um volume de 200 centímetros cúbicos de refrigerante à temperatura ambiente e mergulhou nele dois cubos de gelo de massa 15 gramas cada um. Se o gelo estava à temperatura de 4 graus Celsius e derreteu por completo e supondo que o refrigerante tem o mesmo calor específico que a água a temperatura final da bebida de João ficou aproximadamente em quanto? Então vamos lá para a lousa. Pessoal uma forma interessante para começar a análise na verdade vocês já devem ter estudado isso é você escrever a nossa equação de troca de calor só que nesse caso aqui da questão do do ITA tudo foi considerado tem aí o note a dot depois você vê com mais calma a nossa postina tudo foi considerado como sendo a mesma substância então tanto o gelo quanto o refrigerante foram aproximados para o valor da água tá legal? Então eu posso analisar tudo tudo isso na mesma curva de aquecimento isso nos ajuda bastante pronto tá aqui de forma que os bloquinhos de gelo vou colocar aqui um azul mais clarinho estão nesse ponto vou colocar aqui gelo tá legal? e o refrigerante vou chamar aqui de cor de rosa tá aqui ó refri então a primeira coisa que você deve lembrar é que a substância que pode fornecer calor é o refrigerante porque o sentido do fluxo de calor é do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura então haverá fornecimento de energia térmica energia térmica em transferência aqui do refrigerante para o gelo quais são as consequências possíveis para o gelo? as consequências possíveis para o gelo são aumentar a temperatura ou aumentar a temperatura e mudar o estado físico ou aumentar a temperatura mudar o estado físico e subir novamente a temperatura tá legal? então essas são as possibilidades agora para você verificar o que de fato ocorre você deve ver qual deve ser as quantidades associadas ao fornecimento de calor pelo refrigerante tá legal? então vamos supor que o refrigerante vou eliminar essa última última situação e vamos supor que o refrigerante forneça calor e atinja a temperatura de zero graus Celsius então eu posso falar que uma possibilidade então uma investigação que você vai fazer aqui vou colocar assim possibilidade é você verificar qual é a quantidade de calor fornecida para que o refrigerante chegue até zero graus Celsius então tem aqui a massa de refrigerante calor específico que no caso é da água e a variação de temperatura do refrigerante então eu vou determinar isso aqui para ver se tem coerência com o que eu vou fazer sobre as quantidades de calor recebidas pelo gelo então eu vou fazer uma aproximação pessoal lembrando que a massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico e lá você tinha 200 centímetros cúbicos de capacidade né então eu vou colocar aqui 200 gramas 200 vezes 1 e a variação de temperatura temperatura inicial era 30 então aqui é zero menos 30 vou até colocar assim para você lembrar 0 menos 30 é menos 30 tá porque a temperatura final aqui é 0 então eu fiz essa abordagem aqui então fica 3 vezes 2 negativo né então fica menos 6 1, 2, 3 então menos 6 mil calorias é o que essa o que o refrigerante forneceria para que o gelo pudesse subir de menos 4 até 0 e depois mudar o estado físico entrando em equilíbrio térmico aqui então essa é a primeira análise tá por que fazemos isso? para verificar o que de fato vai acontecer com o gelo então aqui eu posso falar assim então para o gelo eu tenho essa quantidade de calor 1 para o gelo e aqui a quantidade de calor 2 para o gelo eu vou ver se ele cumpre essas essas partes né essas parcelas de calor recebido então fica assim a quantidade de calor 1 para o gelo perceba que nesse trecho nessa região aqui da nossa curva de aquecimento houve aumento de temperatura então se houve aumento de temperatura é um calor sensível uma quantidade de calor sensível então eu vou colocar dessa forma então famoso que macete então fica aqui 1 vezes que 1 do gelo a massa do gelo aí você tem que tomar cuidado porque são dois bloquinhos de gelo cada um com 15 gramas então nós temos 30 gramas vezes o calor específico do gelo se eu não me engano o Ita pediu para você usar 0,48 eu vou aproximar aqui para 0,5 porque foi uma aproximação e a variação de temperatura a temperatura final é 0 menos a inicial que é menos 4 então é 0 menos menos 4 então turma metade de 4 é 2 metade de 4 é 2 e 2 vezes 30 costuma dar 60 olha só a discrepância para o gelo sair dessa condição e chegar em 0 graus Celsius ainda no estado sólido são necessárias 60 calorias e olha quanto que o refrigerante ainda poderia ter fornecido quer dizer que agora eu vou calcular o Q2 então vamos lá Q2 então agora haverá uma mudança de estado físico do gelo então mudança de estado físico então vou chamar quantidade 2 de calor do gelo é a massa do gelo vezes o calor latente de fusão então isso aqui fica a massa são 30 gramas e o calor latente de fusão no caso da água 80 calorias por grama então turma 3 vezes 8 dá 24 então aqui 2.400 calorias turma somando essas duas parcelas nós temos 2.460 calorias lembra que isso aqui nós poderíamos ter fornecido ainda 6.000 calorias para chegar na condição de equilíbrio quer dizer que a água no caso aí o refrigerante ainda poderia fornecer mais uma parcela de energia vou voltar aqui na nossa curva quer dizer que com certeza agora eu fiz essa verificação então com certeza olha o que ocorre legal então com certeza o que vai acontecer com esse problema quer dizer que o refrigerante ainda vai aquecer o gelo depois que ele mudar de estado físico chegando numa temperatura de equilíbrio aqui que é o que o Ita quer então ainda tem um Q3 então olha só o que nós temos Q1 do gelo Q2 do gelo Q3 do gelo mais a quantidade de calor do refrigerante e a soma dessas quantidades de calor tem que dar zero porque nós temos um sistema termicamente isolado então vamos para a equação então fica algo desse tipo vamos lá equação de calor então nós temos Q1 do gelo mais Q2 do gelo mais Q3 do gelo mais a quantidade de calor cedida pelo refrigerante do Istem que dar zero lembrando que aqui nós já temos 2460 mais Q3 do gelo quer dizer que agora o gelo que virou água certo sofrerá um aumento de temperatura então fica a massa de gelo vezes C da água vezes a variação de temperatura do gelo mais agora do refrigerante massa de refrigerante calor específico sensível da água e variação de temperatura do refrigerante tem que dar zero vamos lá fazendo a conta então nós temos aqui 2460 mais 30 vezes 1 vezes a variação de temperatura do gelo é a temperatura final é a temperatura de equilíbrio térmico menos zero porque essa água que um dia foi gelo agora está na temperatura de zero graus Celsius e o refrigerante nós temos 200 vezes 1 calor específico sensível da água aqui ó temperatura final menos a temperatura inicial do refrigerante que era 30 tudo isso dá zero então vamos lá continha 2460 mais 30 teta f mais aqui dá 200 200 teta f menos ó menos 200 vezes 30 6 mil você deve ter percebido que tem outros caminhos né pra fazer essa análise eu gosto mais dessa então olha o que nós temos aqui ó agora eu vou isolar a relação né os termos que tem o teta f tá bom então aqui eu tenho 230 teta f são iguais a 6 mil menos 2460 fazendo essa conta turma nós temos teta f que é a temperatura de equilíbrio térmico 6 mil menos 2460 sobre 230 então aqui você vai fazer uma aproximação tá porque o próprio Ita falou pra você aproximar então aqui daria 2,500 né 2,500 dá 3,500 se fosse 500 então dá 3 540 sobre 230 que o valor mais próximo aí deve dar 15 16 né lembrei aqui de cabeça que tinha um 16 então dá 16 graus Celsius que é a alternativa aproximadamente tá turma você vê que o Ita deixou bem claro que essa conta não vai dar exata e até legal pra gente retomar aí o que nós tínhamos discutido há pouco tempo atrás que é nesse caso aí é uma questão de primeira fase né é você vai encontrar o valor mais próximo fechou aquela coisa né Flavio é você tá ali tem 16 e 12 testa não quer fazer a conta testa com a culpa mais próxima é exatamente o Ita ele pode querer machucar os seus vestibulantes com contas difíceis sim é ainda aproximado mas ok você sabe você sabe Rubens até que você tocou nesse assunto velho tem uma coisa cara que sempre me incomodou muito acho que eu já tinha até comentado acho que a gente já conversou sobre isso que a galera entra muito na fica viajando nos valores numéricos né então assim por exemplo turma quando nós falamos de ordem de grandeza o valor a ser considerado é raiz de 10 então o valor o parâmetro é 3.16 por que eu tô falando isso quando você vou voltar aqui na luzinha tá vendo a luzinha aí pessoal tá vendo quer que eu coloque por aqui não não já foi então então isso que o que a gente tá falando né meu é o seguinte ó pegando aqui a questão do Ita deixa eu voltar aqui cara você tem o 12 e o 16 você vai ter que fazer uma pequena análise se você ficou com dúvida então aqui tá o 12 você pega a reta dos números reais aí aqui tá 16 né pô se o valor deu 13 né é uma coisa se o valor deu 14 é outra coisa então você vai ter que você vai pegar a distância relativa então se deu 14 alguma coisa é 16 turma tá então a mesma coisa pra ordem de grandeza eu gosto de falar isso aqui porque a ordem de grandeza é o seguinte se você pegar 10 ao quadrado e 10 certo a ordem de grandeza ela não faz essa mesma análise tá qual é a potência a ordem de grandeza está associada à potência nós vamos retomar isso logo qual é a potência entre 10 ao quadrado e 10 à primeira a potência é 10 a 1,5 é a potência que está aqui no meio então entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1 a potência do meio é 10 elevado a 0,5 cuidado quando falarmos de ordem de grandeza ordem de grandeza por que eu estou falando isso porque a ordem de grandeza cai sim no ITA cai sim às vezes na FUVEST tá bom é a potência mais próxima não é o valor mais próximo como foi o caso aqui da questão essa última questão que nós fizemos agora tá bom é o ITA pode colocar um pouco mais pode comprar mais sucessivamente mas a FUVEST pode ser uma coisa mais intuitiva sim é o que a gente sabe assim a FUVEST não vai te colocar nessa sinuca não vai FUVEST não vai fazer isso com vocês nem a Unicamp muito menos mas assim se você está estudando vai pegar o ITA ou até o IME Rubão se você pegar a prova do IME e estiver falando de ordem de grandeza você tem que tomar esse cuidado com certeza beleza turma? gente mais nenhuma dúvida no chat então vamos encerrando por aqui agradecemos a presença agradecemos a todos do professor Flávio pela paciência obrigado estava linda tá bom? um grande abraço meu amigo valeu querido saudade de você tchau pessoal acompanhem as notícias lá na Contaça no CP grande abraço tchau 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 tchau